A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Amém. 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 Tchau, tchau, tchau! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Me desiste quando o aparecerosa A garota arl окrasleyendo ismusão Olhar o nascimental Olhar o nascimental Olhar o nascimental Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Amém. Oh! Ha! Oh! Ha! Oh! Ha! Isso aí! Gerila, orquestra de væt numér Ankovica! Pesamza me amediz da postada Amapômenic. Iza tą vęde fabri! Pesamza vôtozame. Picheta Chirnar, Penna! Tesy Taczki z orquestra. Alemė mego equala! A CIDADE NOVA 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 O último foi com esse papel guiado